E uma das principais feiras de negócios voltadas ao campo vai ser realizada esta semana em Paragominas. O evento deve movimentar mais de 900 milhões de reais durante quatro dias. O Emerson Sodré, inclusive, está no local da feira em Paragominas e traz as informações para a gente ao vivo. Olá, Emerson. Bom dia para você. Olá, Márcio. Bom dia para você. Bom dia a todos. Uma ótima terça-feira. Pois é, já está quase tudo pronto. O pessoal tem trabalhado aqui para deixar tudo no capricho para receber os expositores e visitantes. Esse evento, que é a Show Agro aqui em Paragominas, que atrai pessoas de todos os lugares do Brasil, sejam os expositores ou os visitantes. Este ano será a sexta edição do evento e aqui é um espaço que fica às margens da rodovia BR-010, a Belém-Brasília. E a programação já começa amanhã. Portanto, nesse momento a gente vê um princípio de calmaria, tudo tranquilo porque ainda está bastante cedo. Daqui a pouco as equipes voltam novamente para poder realizar os ajustes finais para a abertura da Show Agro aqui em Paragominas. Nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Aumentação, por enquanto, só dos trabalhadores que estão fazendo as montagens dos estandes e de toda a estrutura para garantir o sucesso da sexta edição da Show Agro em Paragominas. O evento é uma vitrine de produtos e maquinários agrícolas de última geração. A empresa que o Pablo representa fez questão de participar da feira por mais um ano e ocupou quase 400 metros quadrados de áreas para exposição de máquinas de última geração. Vamos suprir aí as expectativas, trazendo hoje o que há de melhor, tanto em pulverização, estamos aí com o nosso lançamento em pulverização, e também o nosso lançamento em plantio, com grandes novidades. Há quase três semanas, as equipes estão envolvidas na montagem de equipamentos e na decoração dos exemplares de soja, milho e sorgo, que ficam nas áreas de experimentos. Pelo bom momento da agricultura na região, a feira atrai expositores de todos os lugares do Brasil. Todo ano trazer novidades, trazer inovação. E a feira está sempre melhorando, porque precisamos sempre crescer a cada ano e não ficar na mesmice. De acordo com a coordenação do evento, mais de 150 expositores estão confirmados. Durante os quatro dias de feira, a estimativa é superar os números do ano passado, que movimentaram mais de 900 milhões de reais em negócios. O espaço onde a Show Agro é realizada fica a quase 20 quilômetros do centro da cidade. São mais de 270 mil metros quadrados de tudo o que há de novidade no setor agrícola. Além dos insumos e máquinas de alta qualidade tecnológicas, o evento também deve oferecer uma gama de palestras voltadas ao agronegócio. Por aqui, as expectativas são as melhores. Nós esperamos mais de 30 mil visitantes. Já confirmado, as pessoas procurando muito. Todos os lugares se informando, ligando, que querem vir participar. E nós esperamos isso aí, um público de 30 mil pessoas visitantes. De exposição em exposição pelo Brasil, já é a terceira deste ano que a equipe do Alexandre vem trabalhando na montagem de estandes. Pela primeira vez em Paragominas, ele está otimista pelo tamanho da feira. Estamos caprichando aqui. A equipe de montagem está finalizando já os acabamentos, deixando tudo bem bonito para os visitantes virem. Um ambiente que deixa bem agradável para os clientes. Pois é, Márcio, é um ambiente de muita expectativa. A feira cada vez mais cresce. E só na questão das palestras, serão mais de 20 palestras voltadas para as inovações tecnológicas. Tudo aquilo que o produtor, o agricultor pode utilizar na sua área, na sua propriedade rural, para poder garantir melhor produtividade, melhoramento na qualidade genética e tudo mais, para poder garantir uma produção bem mais avançada. Só para você ter uma ideia, Márcio, geralmente no período chuvoso, as áreas realizam, por exemplo, o plantio do grão. Mas, já com esses avanços tecnológicos, já existem propriedades que conseguem manter a produção do grão. Bom, infelizmente a gente perdeu um pouco da comunicação com o Emerson, mas ele justamente falava sobre a tecnologia que está cada vez mais presente no agronegócio. E esse tipo de evento é justamente para levar aos produtores as novidades, o que tem de mais novo em relação à produção, em relação à inovação tecnológica. Então, está aí o evento, começa hoje no município de Paragominas e segue até o próximo dia 27 de maio. Portanto, uma excelente oportunidade, não só para quem produz em Paragominas, mas nas cidades vizinhas, ter oportunidade de conhecer essas inovações. Eu volto a conversar com o Emerson. Emerson, você já está com contato restabelecido. Portanto, conclua o que você falava a respeito da importância dessa feira para o setor aí na sua região. Pois é, Márcio, como a gente estava falando aqui, a Show Agro é um evento que só nesses quatro dias também deve oferecer mais de 20 palestras voltadas para o setor do agronegócio. Isso significa que é aquela amostra de muita evolução que o campo deve oferecer. Por exemplo, dentro das áreas de produção de grão, como a soja, geralmente no período de chuva, os produtores conseguem realizar o plantio. Mas com algumas novidades tecnológicas que são oferecidas na feira, como esta, tem propriedade rural que já consegue produzir durante o ano todo por causa dos avanços tecnológicos. Então, durante esses quatro dias de evento, no caso, a abertura amanhã, segue até o próximo sábado, dia 27, serão esperados aqui mais de 30 mil pessoas visitando, né? E cada ano mais, esta feira vem crescendo, vem ganhando espaço. Esta, portanto, é a sexta edição da Show Agro aqui em Paragominas. Márcio. Acerto, então, Emerson. Fique atento às novidades. Até retorne aqui no Bom Dia Pará mostrando aí alguma novidade, algo realmente que é interessante e vale a pena a gente mostrar aqui no nosso Bom Dia. Obrigado, Emerson, pelas informações ao vivo aí de Paragominas.